Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mandar... Hoje eu vou fazer um vídeo no YouTube sobre Minecraft Mostrar a mansão que eu e meu amigo acabou de fazer, pessoal Aqui é tipo uma tocha Não, tipo, desculpa, é tipo uma piscina Aqui, olha, vocês podem ver Vou mostrar a vocês detalhes por detalhes Tudo bem, pessoal? Esse é o Kim que me ajudou a criar aqui a mansão Como vocês podem ver, pessoal É Xbox 360 Deixa eu subir aqui a escada Aqui Aqui Obrigado 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 Muito obrigado, pessoal Quem está vendo esse vídeo agora Quem está vendo esse vídeo Ou quem vai ver Muito obrigado Deixa um gostei Ou se não gostou, tudo bem Eu tento fazer outros melhores E valeu Fui E quem quiser me adicionar na live É xxrafaelxx15 Fui Tchau, tchau, galera Fui